Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. De acordo com o Boletim do Ministério da Saúde, divulgado no dia 1º de fevereiro, já foram confirmados 127 casos de febre amarela no país, sendo 47 mortes. Nesta semana, o ministro Ricardo Barros garantiu o apoio do Ministério da Saúde ao Estado de Minas Gerais, já que são os municípios mineiros os mais afetados pela febre amarela. O ministro Ricardo Barros se reuniu esta semana em Brasília com prefeitos e parlamentares de Minas Gerais para tratar sobre os casos de febre amarela nos municípios afetados pela doença. Além do reforço de 3,5 milhões de doses de vacina enviadas este mês ao Estado, o governo federal já preparou outras ações para ajudar Minas Gerais no combate à doença. A Força Nacional do SUS e de Vigilância também estão atuando no Estado para conter a febre amarela. Os prefeitos mineiros se comprometeram a repassar ao Ministério da Saúde informações sobre o aumento de internações por suspeita de febre amarela. Além de Minas Gerais, há casos confirmados da doença no Espírito Santo, Bahia e São Paulo. Você vai conhecer agora histórias de transexuais e travestis que encontraram no SUS o caminho para recuperar a própria identidade. A narrativa é desenvolvida em uma websérie produzida pelo Ministério da Saúde para marcar o Dia da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro. O Dia da Visibilidade Trans é super importante por conta, como o nome diz, de tentar fazer a inclusão social de um grupo de pessoas que no passado era excluída, não só da sociedade, mas do próprio sistema de saúde. O Ministério da Saúde fez o lançamento do primeiro webdoc que trata exatamente dessa questão. O Ministério da Saúde ampliou a assistência para essa população, habilitando quatro novos serviços ambulatoriais em janeiro deste ano. Com isso, o Brasil passou a contar com nove centros que oferecem procedimentos como terapia hormonal e acompanhamento dos usuários em consultas e no pré e pós-operatório. Dos nove centros, cinco oferecem cirurgia de mudança de sexo, chamada de redesignação sexual. Hoje a gente consegue, dentro do processo do sexuador, ter uma qualidade melhor de saúde. Então, isso foi uma conquista muito bacana dentro do SUS para essa população que precisa muito desses serviços. Muitas pessoas acham, às vezes, que é uma questão estética, uma questão de luxo, uma questão de uma escolha aleatória e não é assim. Então, o SUS ter esses serviços é fundamental para poder ter a cidadania da população trans. O atendimento a travestis e transexuais no SUS vem crescendo ao longo dos anos. Entre 2015 e 2016, foi registrado aumento de 32% nos atendimentos ambulatoriais. Sou travesti, quem me aceita, aceita. Quem não aceitou, não tem problema nenhum. Eu me vejo, muitas vezes, num dilema, assim, saca? Porque eu queria ser enxergada simplesmente como a Ludmilla. Começa, geralmente, nessa ideia de órgão genital, que não é isso que corresponde a ser homem e não é isso que corresponde a ser mulher. Minha autoestima só vem se construindo, né? Porque eu saio da pessoa que ninguém entendia como garoto. E agora eu pareço um garoto de 16 anos, na puberdade, com bigode nascendo. A cirurgia, pra mim, veio como se fosse pra mim renascer novamente. Então, assim, eu costumo falar que a coisa mais importante da minha vida foi isso. Eu sempre digo assim, eu não preciso que ninguém me aceite. Eu exijo que me respeite. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br minsaúde e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.